O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos de existência e além de várias vezes quase ter acabado, desde chuvas de meteoros, colisão com outro planeta ou períodos cataclismáticos, a vida no planeta passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa. Para ter ideia, cerca de 98% dos organismos que habitaram o planeta já não estão mais aqui. A extinção em massa geralmente ocorre quando cerca de 75% das espécies do mundo são perdidas em um curto período de tempo geológico. Isso ocorreu pelo menos em 5 vezes e é bem provável que estejamos no sexto fenômeno, justamente do período em que vivemos. Mas que eventos de extinção em massa são esses? Vamos conhecer mais sobre os eventos que quase acabaram totalmente com a vida no planeta Terra. Vamos lá! Saudações, grandes champions! Eu sou Shadow Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! O planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas nem sempre ele teve o aspecto que tem hoje. Muito pelo contrário, cada época é dividida em escala cronológica para melhor organizar a evolução dos eventos. Vamos pegar emprestado da geologia alguns conceitos. A escala geológica que demonstra os principais eventos ocorridos no planeta Terra desde sua origem até os dias atuais. Esses intervalos de tempo são conhecidos como unidades crono-estratigráficas, que se dividem em eons, eras, períodos, épocas e idades. Esses termos vão ser importantes para sabermos em que período as extinções ocorreram. A ciência estuda o passado por meio dos fósseis e análise dos registros geológicos. E por meio dela descobrimos que a vida do planeta sofreu altos e baixos, quase desapareceu totalmente. Vamos descobrir então os cinco eventos principais em que a vida quase sumiu do planeta Terra. Apertem o play! Primeiro evento ordoviciano-ciluriano, quase 140 milhões de anos atrás. O planeta vivia um momento de crescimento da vida. O número de espécies, principalmente de animais marinhos, estava em crescimento. Foi nessa época que surgiram as primeiras plantas terrestres. Mas o fim deste período foi marcado por uma extinção em massa. Cerca de 85% de todas as espécies de seres vivos existentes naquele momento desapareceram. Foram extintos muitos invertebrados marinhos. O evento é considerado a segunda maior extinção em massa da história do planeta Terra. O desaparecimento de tantos seres vivos parece ter ocorrido em várias fases. Os continentes estavam distribuídos de forma diferente do que vemos hoje. Os continentes que atualmente estão no hemisfério sul, além da Índia, por exemplo, estavam agrupados em um bloco continental chamado de Gondwana. No final do período ordoviciano, Gondwana se moveu mais para a região do Polo Sul. A mudança teria favorecido o resfriamento global, a ponto de gerar glaciações. Deu-se também queda no nível do mar, gerando a morte de vários animais marinhos. Mas tempos depois, o planeta parece ter voltado a esquentar. E com isso, houve um recuo de geleiras e o aumento do nível do mar. Nesse vai e vem, outro fator que contribuiu para a extinção foi a queda dos níveis de gás carbônico do planeta. Pois foram essas sucessivas alterações no clima e nos lares dos principais seres vivos da época que possivelmente ocasionaram picos de extinções. Segundo evento, Devoniano, 370-360 milhões de anos atrás. Ainda na era Paleozoica, o período que veio em seguida ao Siluriano foi o Devoniano. Naquela época, a Terra era povoada por muitos peixes primitivos. Também surgiram os primeiros vertebrados terrestres, com quatro membros, e os insetos. As plantas, por sua vez, estavam cada vez mais altas. Uma série de eventos de extinção culminaram na eliminação de 70% a 80% de todas as espécies existentes naquele período, entre 370 e 360 milhões de anos atrás. Ainda não se sabe o que causou o desaparecimento de tantos organismos. Mas se sabe que houve queda no nível de oxigênio nos mares. Outros fatores foram as variações climáticas, com aquecimento ou resfriamento rápido do planeta, e o impacto de meteoritos ou cometas também. Provavelmente, o desfecho final foi o fruto de uma combinação de vários fatores, como a elevação e baixa do nível dos oceanos. Terceira extinção, Permiano, 250 milhões de anos atrás. Eis o pior evento de todos. Estima-se que mais de 95% dos seres vivos foram extintos nesse período. O último período da era Paleozoica, conhecida como Permiano, é o que registra o pior evento de extinção em massa da história do planeta. Naquele momento, mais de 95% das espécies marinhas e 70% dos terrestres foram eliminados, naquilo que foi conhecida como a Grande Morte. E como era o planeta naquela época? O planeta vivia um aumento da diversidade das plantas terrestres. Foi nesse período que o planeta ganhou uma nova configuração. Durante o Permiano, as massas de terra, incluindo a Goldwana, passaram a formar um único bloco continental, um supercontinente chamado de Pangeia. Além das plantas, houve a evolução dos insetos e o surgimento de vários grupos importantes de répteis, com o aparecimento de vários vertebrados. Mas, como eu falei, surgiu a Grande Morte, que com a reunião dos continentes trouxe várias mudanças climáticas. Também foi o momento de várias erupções vulcânicas. Elas provavelmente iniciaram vários eventos catastróficos. Além da lava e da cinza, as erupções lançaram dióxido de carbono e outros gases na atmosfera. O aquecimento do clima e o aumento da acidez nos oceanos geraram o fim da linha para muitas espécies que habitavam o planeta. Apesar dessa hipótese, alguns cientistas apontam também que a Terra pode ter sido atingida por um grande asteroide, que encheu o ar de partículas de poeiras, bloqueando a luz solar e provocando chuvas ácidas. De qualquer forma, esse evento se tornou a maior extinção da vida do planeta Terra. Quarto evento, Triássico, 200 milhões de anos atrás. Avançando na nossa jornada, chegamos a uma nova era geológica, a Mesozoica. Mais precisamente no primeiro período desse novo tempo, o chamado de Triássico. E como era o mundo naquela época? Se olhasse ao seu redor, sabe o que veria? Muitas plantas do grupo dos pinheiros, as chamadas ginospermas, surgiram nessa época. Os répteis já dominavam a paisagem. Foi nesse período que surgiram os primeiros dinossauros e os mamíferos. Os estudos calculam que cerca de 3 quartos das espécies apareceram nessa época. Enquanto no outro evento de extinção, a reunião dos continentes foi importante, nesse a principal explicação para o fenômeno foi ao contrário, foi a separação da Pangeia, o supercontinente que reunia praticamente toda a superfície terrestre do globo. Essa atividade geológica colossal elevou a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Novamente, os gases entrando na jogada, o que deixou os oceanos mais aços. A erupção de vários vulcões foi significativa, mudando a geografia do local. Com isso, a vida deixou de ser viável para muitas criaturas. As mudanças, porém, representaram uma vantagem para aqueles que resistiram, como foi o caso de alguns dinossauros. As espécies de répteis que não morreram acabaram encontrando um terreno fértil para prosperar para os próximos milhões de anos, até o próximo evento. O quinto evento, Cretáceo, 65 milhões de anos atrás. Essa talvez seja a mais famosa de todas. Ela representou a extinção na maioria dos dinossauros. Esse era o último período da era mesozoica, conhecido como Cretáceo. Como era o mundo nessa época? Foi marcado pelo surgimento das plantas com flores, as angiospermas. Esse grupo também se tornou muito diverso no período. Havia ainda novos mamíferos e aves, dinossauros e répteis marinhos. A maioria gigantescos. A concentração de oxigênio era muito alta nessa época. As massas continentais começaram a migrar para as posições atuais. Foi no Cretáceo que o globo começou a ficar mais parecido com a configuração que conhecemos hoje em dia. Mas ao final do período, há cerca de 65 milhões de anos atrás, a Terra passou por mais um evento de extinção em massa. Embora cientistas tenham levantado diferentes hipóteses para explicar esse evento, o de maior possibilidade é a teoria do asteroide. Um asteroide gigantesco teria colidido com a Terra, que além de gigante, entrou na órbita com tanta velocidade que, ao tingir a península de Ocatã, no México, atingiu um local que abriu uma cratera enorme, que até hoje pode ser visto no México. Outro fundamento que fala a favor dessa colisão é que também foram encontrados depósitos de um elemento raro na Terra, o irídio, que é comum dos meteoritos. E é possível mapear as ondas de impacto até hoje, com evidências disso não apenas na região, mas em parte da África, das Américas e até da Ásia. A colisão, além do choque direto, teve impacto de várias bombas atômicas, teria gerado uma nuvem gigante de poeira, que, ao se espalhar pela atmosfera, teria bloqueado a luz do Sol. Como consequência, teria ocorrido mudanças no clima, matando plantas e muitos animais. Não só no local, mas espalhando seu efeito no mundo todo. Acredita-se que tenha sido o gatilho para uma série de mudanças no ambiente. Poeira, diminuição da luz solar, morte das plantas, redução do oxigênio, chuvas ácidas, atividade vulcânica. A somatória que acabou com esses répteis, os dinossauros, aos poucos, ao longo de milhões de anos. Cerca de 80% de todas as espécies de animais foram eliminadas do planeta. Isso ocorreu com a maioria dos dinossauros, eliminando muitas espécies de animais marinhos, vertebrados e invertebrados, e muitas plantas. E quem sobreviveu à catástrofe? Só bichos muito pequenos. Animais que necessitavam de poucos recursos. A diversidade de mamíferos, que antes era reprimida por causa dos dinossauros, se expandiu. Animais que antes estavam restritos a determinados ambientes, com o desaparecimento dos dinossauros, se expandiram, como os mamíferos e as aves, que sobreviveram, se aproveitando desse espaço ecológico novo para se diversificar e assumir o domínio do planeta. E após alguns bilhões de anos, nós surgimos nisso tudo, os homens. E com isso, completamos os cinco eventos de extinção em massa. Mas será que acabou? Alguns cientistas dizem que não. Ufa! Tomara que a humanidade possa controlar essa situação. Se não, já viu, né? De qualquer forma, a humanidade está fadada a ser uma navegante do espaço. Pois mesmo se a humanidade não se destruir, um outro evento cataclismático ocorrerá. Um deles é que o Sol, em alguns bilhões de anos, se tornará uma gigante vermelha. E esse processo vai destruir o planeta quando se expandir. Mas isso é tema para outro vídeo. Gostaram? Siga o canal Nerd Tudo, o canal mais nerd da internet. Siga no Instagram também. Entre lá, o canal Nerd Tudo. Se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem. É isso aí, Grandes Champions. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri